Estamos com um grande privilégio. Encontramos aqui nesta noite de homenagens a João Paulo II, o cardeal José Sarávia Martins, prefeito emérito da Congregação para a Calça dos Santos. Cardeal, de santo o senhor entende bem porque o senhor ajudou João Paulo II a beatificar e canonizar tantos, não é? Sim, na minha prefeitura foram beatificados e canonizados 1.320 entre santos e beatos, com João Paulo II. E depois, porque de respeito à beatificação de João Paulo II, tive o prazer, a honra, a graça de contribuir a que esta causa fosse para a frente, começasse o mais rapidamente possível. Quantos anos ao lado de João Paulo II? Há muitos anos, porque toda a minha vida na Cunha Romana foi com João Paulo II, menos nos últimos anos que foi com o Bento XVI. Com João Paulo II eu estive 10 anos secretário da Congregação para a Educação Católica. E depois na Congregação das Calças dos Santos, outros 10 anos e meio. Portanto, 20 e tal anos com João Paulo II. Tantos de nós aqui nesta noite já nos emocionamos. O senhor, o que lembra deste homem? Bem, eu lembro muitíssimas coisas, belíssimas todas, não é? Eu lembro, por exemplo, a santidade de João Paulo II, uma santidade realmente autêntica. Um homem que vivia de fé, de uma fé não abstrata, não genérica, mas concreta, vivida e existencial. Um homem que vivia de oração. Um homem profundamente humano. Realmente foi o Papa humano por excelência. Ele queria propor aos cristãos, aos membros da igreja, um modelo de santidade. Para que sejam imitados. Para ajudá-los a conseguir aquela meta da santidade, que deve ser a meta de todo cristão, todo batizado. Obrigado, Cardeão. Prazer grande estar com o senhor aqui nesta noite. O prazer foi todo o meu. Muito obrigado, meu. Deixe-nos a sua bênção para o Brasil. Eu abençoo todo o Brasil e todos os brasileiros, que eu amo de todo o coração, porque estive muitas vezes no Brasil, conheço bastante bem todo o Brasil. E é sempre uma alegria ir ao Brasil, porque é uma gente extraordinária, uma gente acolhedora, uma gente profundamente humana. Conversamos com o cardeal Dom José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos. Canção nova na beatificação de João Paulo II. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.